E a ABC já desce para o campo de ataque, o toque ali está marcado o pênalti Vai correndo com passos curtos o Alisson, fez a batida Gol Do ABC Olha o ABC, olha a equipe do ABC na tentativa, ela explodiu na defesa, mal derrama na sobra Gol Do ABC